Música Estamos aqui com o Diego da Delta Ferramentas para mostrar mais uma novidade e dessa vez é a bomba manual de pressão e vácuo. É isso Diego, explica para a gente como que ela funciona. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá? Ela é uma bomba toda feita em alumínio, tá? Ela não é de plástico como muitas no mercado, né? Uma bomba toda resistente, pesada, tá? Ela serve para criar vácuo e pressão, tá? Então auxilia muito hoje, essa bomba está em muitas montadoras, tá? Auxiliando aí em sangrias, tá? De freio, auxilia também na sangria de embreagem hidráulica, tá? Que ela expulsa todo o ar do sistema, né? Todo o óleo, tá? Porque às vezes muitos carros o cilindro da embreagem hidráulica, ele fica inclinado, tá? Então ele vai conseguir expulsar todo o ar do sistema, tá? Então é muito útil aí em toda a parte da sangria aí no veículo, tá? Porque ela cria, como eu te falei, né? Pressão e também vácuo. Entendi. Também tem várias aqui opções, né? De, acho, para você poder adaptar ela, né? Tem. Em diversos carros diferentes. Sim, sim, tem vários adaptadores, né? Para várias utilidades. Aham. As duas mangueiras, né? E dois reservatórios aqui para colocar o fluido novo, né? Que vai expulsar o fluido, empurrar aí no veículo, né? Ou, tá? Então tem dois reservatórios e vários adaptadores aí para estar facilitando. Legal. Vamos ver agora como que funciona na prática. Acompanhe. Vamos lá. Estamos aqui com a bomba de pressão e vácuo, né? Vamos mostrar uma das utilidades dela aqui, tá? Estamos com Vectra. Vamos fazer a sangria de freio, tá? Aqui é um freio ABS, tá? Nós vamos fazer aqui o método tradicional, tá? Sugar o fluido, tá? Então eu coloquei ela no modo vácuo e vou retirar o fluido. Vou sugar o fluido velho aqui, tá? Vamos fazer o método tradicional, tá? Sugando o fluido através aqui do parafuso da sangria, tá? Pode ver que está vindo o fluido, tá? Está sugando o fluido velho aqui, tá? Esse é o método tradicional, tá? Está bem prático, tá? Vou fazer mais rápido aqui, tá? Pode perceber que está puxando o fluido. Beleza. Agora mostra o pote. Mostrou bem aqui, né? Mostra o pote aí. Outro método, tá? Eu vou mostrar aqui outro método que pode ser usado a bomba, tá? Que é fazendo pressão, tá? Eu vou fechar ela aqui. Nós podemos empurrar o fluido, tá? Através do sistema. Esse método seria mais eficiente no caso da embreagem hidráulica, tá? Porque como eu falei, como o cilíndrio é inclinado, né? Então a gente empurra o líquido para ele preencher toda a cavidade do sistema, tá? Então aqui eu vou criar pressão, tá? Então eu vou virar para o reservatório e consigo empurrar o líquido, tá? Através do sistema, tá? Então eu vou jogar o líquido lá para dentro. Tá? Pode ver que ele está entrando, tá? Eu crio uma pressão, ele vai estar empurrando o fluido através do sistema. Olha, Diego, realmente muito interessante, né? A gente poder acompanhar isso na prática. E tem várias outras utilidades e funções, né? Custo-benefício, excelente. Ah, bacana. Obrigada por você ter vindo e ter mostrado para a gente mais uma novidade. Obrigado e até mais, pessoal. Obrigado e até mais.